Oh 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 Dependente da tua graça Eu vou beijar teus pés Quebrotado, desesperado Contigo eu vi a luz Com as palmas E Ele se inclinou Sei que me amas Não vou deixar de te amar Se prometeu não vai falhar Sei que me amas Tirou-me da escuridão Abre o caminho para mim Sei que me amas Não esquecerei o que fez por mim Os meus pecados perdoou Me libertou e me curou Abre o caminho para mim Sei que me amas Não vou deixar de te amar Se prometeu não vai falhar Sei que me amas Tirou-me da escuridão Abre o caminho para mim Sei que me amas Não vou deixar de te amar Se prometeu não vai falhar Sei que me amas Tirou-me da escuridão Abre o caminho para mim Sei que me amas Sei que me amas